Ao vivo aqui Ao vivo aqui Ei, ei, um, um, ei, um, dois, ah Yeah Fala galera Agora sim, desculpa o atraso aí Oito minutos entrando atrasado aí É que umas questões técnicas aqui, né De ajustar o som, ajustar os celulares Eu faço essa transmissão tanto pelo Instagram Arroba andré.youcef E pelo No Facebook, né Se você quiser também assistir pelo Facebook E ainda não tem amizade comigo no Facebook Facebook.com.youcef.andré Tá bom? É Olá, já vi a Diana Carla entrou, Hamilton Ingrid, minha mãe Livaldo aí Fazer um pouco de blues, um pouco de soul Rock and roll, jazz Country blues também Peraí que deu uma esbarrada aqui Eu só vou ajustar um pouquinho Vamos lá Vamos lá Aperto aqui Vamos lá A A Sol Tchau, tchau. 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 A campanha Blues, que lidera a campanha Blues Pela Vida, o projeto Blues Pela Vida, que a gente toca há tantos anos aí, nos festivais Blues Pela Vida, em produtos mais carentes, os mais necessitados aí. A gente sempre doa a nossa música, né? Agora eles estão com um projeto, que até anotei aqui, o projeto Together, do Blues Pela Vida. E qualquer um de vocês pode contribuir, né? Que auxilia todas as instituições de apoio para ajudar as pessoas que estão com pessoas carentes, em situações de rua, que não tem o que comer, que estão muito pior que a gente. Então tem até a conta corrente. É só você entrar aí nas redes sociais do Blues Pela Vida. Então tanto no Instagram, arroba Blues Pela Vida, ou no Facebook, digite Blues Pela Vida. Então lá já tem todas as informações que vocês precisam aí. Então é muito legal se você puder ajudar, contribuir tanto com comida, com cesta básica ou depósito em conta. Então tem a conta lá, tudo direitinho. depois que terminar a rede social também posso postar aí, mais uma vez. Então, cada um real vale uma marmita para essas pessoas de rua. Essa é a campanha. Tem várias instituições envolvidas. Muito legal. Vamos lá, vamos. Menos papo, mais música. Menos papo, mais música. Menos papo, mais música. Menos papo, mais música. Beg and dollar, peace, lady, love Darling, won't you, it's my word of mine Try to give you consolation Your old man will let you down Like a fruit, fell in love with you Turned my horn upside down, lady, love You got me on my knees, lady, love Beg and dollar, peace, lady, love Darling, won't you, it's my word of mine Make the best of the situation Before the fighting go insane Please don't say you will never find a way Tell all my loving veins Layla, you got me on my knees, lady, love Beg and dollar, peace, lady, love Darling, won't you, it's my word of mine Layla, you got me on my knees, lady, love Beg and dollar, peace, lady, love Darling, won't you, it's my word of mine Do you, it's my word? quant want I'lliegle, it's my word of mine I can't believe it I can't believe it Like a fruit, you got me on my knees, lady, love Came up to my knees, lady, love Such a pity, love Come on, girl, no, colour Come on, girl, Rob Now by going on, okay Amém. 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 Sureri Clapton. Versão do acústico. Que acabou fazendo mais sucesso ainda do que a versão original dos anos 70, né? Amém. Olá. Aí Eduardo Bittar. Muito legal. Anderson. O Amir. Fala Amir. Vamos fazer aqui agora um Rod Stewart. Que ele gravou com uma das primeiras bandas que ele teve, o The Faces. Não habia lembrarem com um pelo da cidade. Vamos lá. Fala Amir. Lá, o meu nome é mole, você é muito bom. Amém. Fala Amir. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu iniciei um trabalho O Yousef Home Sessions Fiz a primeira Primeiro vídeo Então eu fiz lá o Money for Nothing Uma versão blues Podem conferir Com o Humberto Ziegler na bateria Clis O Marcos Clis no contrabaixo E o André Carlini na gaita Tá bem legal Fiz a gravação aqui em cá Cada um fez na sua casa A gente juntou os vídeos aí Tá bem legal O André Carlini na gaita CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Just to feel your heart Just to feel your heart Feeling close to mine Well, if you ever go Darling, I'll be whole That's so lonely Begging on my knees All I ask you, please Please learn to me And treat me like a fool Treat me, be so cruel But love me Ride my faithful horn Tears on the bottom But love me And if you ever go Darling, I'll be whole That's so lonely I'll be sad and lonely Crying over you Oh, dear old And I'm out of bag of steel Just to feel Yeah, just to feel your heart Very close to mine And if you ever go Darling, I'll be whole So lonely All I ask you, please Please love me Oh, please love me Elvis Presley Love me Yeah Vou fazer aqui um Johnny Cash Antes de eu continuar essa daqui Deixa eu só fazer um negócio aqui Estou vendo que está tampando um pouco As minhas mãos aqui Eu acho que isso vai facilitar a visão Depois você pergunta lá Se facilitou Bem devagarinho, filha Dá um toque Que está com sinal de que está acabando a bateria do seu Dá um toquezinho com muito cuidado Para não derrubar o pedestal Que está com sinal de que está acabando a bateria do seu I hear the train coming And it's rolling around And I see the sun Chances and don't know when And I was looking for some reason Time keeps dragging on But the train keeps rolling Home down in St.A. Well now I'm just a baby My mama told me son Always be a good boy Don't ever play with guns But I'm sure a man in green Just to watch him die Just to watch him die When I hear the whistle blowin' I have my hand in bright In light I have my hand in bright I bet the rich was in it in a fancy dining car Probably drink a coffee and smoking bitch cigars When I know I had it coming And know I can be free But those people keep moving And that was so true Well, free me from the prison No hate or strain was mine Barely moving on a little farther down the line I'll fight for force in prison Yeah, at times That's when I wanna stay And I'll let the lost and whistle Blow my blues off your green And I'll let the lost and whistle Blow my blues off your green Yeah, Johnny Cash Essa, inclusive, eu gravei essa música Num aplicativo Acapela Tocando tal, violão também É... E cantando E teve um baterista argentino que gostou tanto Pegou essa música e gravou bateria em cima Ficou bem legal E me mandou de novo E publicou, né? Essas coisas não aconteciam antes, né? É muito engraçado Cada músico na sua casa Fazendo as suas produções E um colaborando com o outro É... E a situação aí já passa de um mês aí sem show, né? Todo mundo tá sentindo aí o que tá acontecendo nessa situação Mas os músicos estão numa situação bem delicada, né? Todos estão acompanhando aí Porque esses lugares que tem aglomeração Nenhum tá funcionando Os bares, hotéis, clubes que a gente costuma tocar Os próprios eventos corporativos As festas, né? Não tá acontecendo nada Então, isso impacta diretamente no nosso rendimento, né? E a partir de agora Eu tô, inclusive, dando aulas Então, se você que é iniciante aí no piano Ou já tem aí um conhecimento aí De piano, mas quer ter dicas E aprender alguns macetes Algumas levadas do blues Do country blues Boogie Woogie Enfim É... Todo esse universo, né? Do rock'n'roll dos anos 50 60 As levadas de piano Os andamentos, né? Eu tô dando aula, né? Abri alguns horários aí pra aulas E... Será um prazer Tô, inclusive, com a plataforma Zoom Né? Que a gente consegue fazer um esquema bem legal Colocar uma câmera no piano Pra ter a visualização completa E outra câmera pra conversar, né? E... E aí o aluno Eu também oriento Oriento o aluno Como é que ele deve fazer Né? Pra posicionar o celular O aplicativo Então... Se souberem de pessoas Divulguem, por favor Tô dando essas aulas aí Ou até mesmo gravações, né? Tô fazendo muita gravação aqui em casa De piano e Rámond Né? Nos trabalhos aí Nos trabalhos de outros artistas Outros músicos Outras bandas Eu tenho toda a estrutura aqui Pra fazer gravação profissional Né? E mandar Filho, uma aguinha Uhum Vê qual a mãe lá Se tem alguma pedida Também de música É, vamos seguir então Porque de show memo Zero Rendimento zero É, vou fazer uma música Que teve bastante visualização Lá no... Uma versão que eu fiz Do Sultos of Swing É... Gravei um vídeo, né? Em estúdio Bateria é baixa Tá disponível lá Pra vocês assistirem O meu YouTube, inclusive Tem muito material Só você digitar André Youssef Ou www.youtube.com Barra André Youssef Ali tem Esse meu canal Tem bastante coisa E essa versão Obrigado Obrigado E essa versão De Sultos of Swing Inclusive Teve Teve 120 compartilhamentos Uma coisa assim Fenomenal Vamos lá Deve I feel alright when I hear the music ring When I step inside but you don't see too many faces Come in the rain they hear the jazz go down The horns make up places Of all the horns they hear that sound We own the down sound We own the down sound and in town Check out the guitar jar he knows all the chords Mind streaking and a riddle he doesn't make you cry or sing Is that an old guitar he's on he can afford When he get up on the lights to play his thing And Harry doesn't mind he can play the And do the honky tone doing alright He can play the honky tone like anything Savin' it up just on Friday night He does so tense He does so tense He does so tense All I'm swinging We have a holiday He does so tense He does so tense He does so tense He does so tense E o Maxi steps right to the microphone Say that it's a tambourine Good night, now it's time to go home And he'd make it fast just one more thing Yeah, the Sultans Yeah, the Sultans are swinging 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 Vamos lá, só um minutinho Que a gente tá só colocando a carregadora aqui O banquinho também não dá mais Legal E aí galera Olá, Ivanka Orlando Aí Orlando Ana Maria também O pessoal do prédio aqui O pessoal do prédio deve estar falando pra eu abrir as janelas aqui Pra eles ouvirem, né Gustavo, meu irmão, entrou aqui também Vou expor citar Deve se aguentar um pouquinho Ah, esse celular é muito antigo Não é capaz de não abrir? Vamos só colocar um pouquinho Fazer uma pausinha aqui Pra colocar uma tomada aqui Ó filha, esse alcança Segura esse aqui Pera aí Só um minutinho É porque o branquinho já tá quase Indo pro além de batomar Não, não tá alcançando Ó Agora eu acho que vai Pera, pera, pera Hum, vai dar certo Massa Bom, vamos fazer até onde for, né Vamos trazer um pouquinho mais pra frente aqui Pera um pouquinho Eu acho que agora vai Pera aí Você pega aquele puff lá, filha Pega o puff Esse aí é o tablet, né Vou botar um puff aqui Agora eu vou lá Segura aqui Aí, voltando Um só Segura Segura Vê se tá carregando Não sei Tá bom, deixa assim Aê Então ficou um pouquinho torto aqui Vamos Vamos só consertar um pouquinho aqui, né Só pra não ficar tão torto aqui É, tá um pouquinho torto aqui Mas vamos lá Só pra continuar Vê se tá carregando 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 Tchau. Yeah, esse tema do Toy Story. Olha lá o Banha Blues. Yeah. Bel, Tavares, Javalim. Olha que beleza. Muito legal. Vanessa. John Fire, Daniel Day-Bain. Muito bom. Fala, Daniel Day-Bain. Vou fazer aqui um Ray Charles. Yeah. Chegando no final, hein? Gênio da música Ray Charles. Unchained my heart. Baby, let me be. Yeah, unchain my heart. Cause you don't care about me. You got me super born to feel okay. But you let my love and roll away. So, dear. By the degrees, baby, set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Every time I call you one or four. Some fella tells you that you're not at home. So, change my heart. But at least, baby, set me free. I'm on this way. Like a man in a trance. But I know done well. That you don't start to change. So, unchain my heart. Let me go my way. Yeah, unchain my heart. You won't leave me night and day. Why live me through misery? When you don't care to think a bit so easy. So, change my heart. And please, baby, set me free. And please, baby, set me free. I'm on the youth's band. Like a man in a trance. But I know done well. That you don't start to change. So, unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. You won't leave me night and day. Why live me through misery? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos ver aqui a Sandra, Marcão, Tia Marisa, Patrícia Não podia faltar um Beatles Vamos fazer aqui Vamos ver Comemorou aí 50 anos do fim dos Beatles, né? Incrível, né? Continua influenciando todo mundo aí Essa ainda não fiz Bom, se foi justamente 17 E você não sabe o que eu quero dizer E a forma que ela se parece É muito bem, não é? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 A Dilson, a galera do prédio aqui, Tia Munira. O Marcos Túlio aqui de Uberlândia. Simone, Regina. Matheus, valeu galera. Pô, demais hein? Sandra, Melly, diretamente lá da Itália. É isso aí, Davi quer. Vamos ficando por aqui, né? Legal, galera. Galera, foi um prazer. Obrigado pela presença. Minhas redes sociais, André Youssef Trio, no Facebook, no Instagram, arroba andré.yousef, no YouTube, André Youssef. Pode digitar. Pode digitar. Sigam aí as redes, acompanhem que vai ter novidades aí no decorrer da semana, sempre colocando coisas novas, vídeos novos. Tem aí os parceiros também, que a gente tá contribuindo com fazendo os pianos aí e os Ramones. É isso aí. Valeu, galera. Se cuidem, fiquem em casa.